Salve, salve galerinha da Crocs Games, estamos juntos novamente para mais um vídeo, eu sou do Crocs e hoje vamos analisar mais um Cavaleiro, mas antes disso, já sabe o que fazer, deixa aquele like esperto, aquele like maroto, você aí que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque todo dia tem vídeo, tem vídeo de Sites Seiya e tem vídeo de outros games também, e você perde muito conteúdo se não for inscrito no canal, e também compartilhe o vídeo com seus amigos que é de grande ajuda e muito importante. Outra coisa que eu vou lembrar, estamos também agora com o Instagram, temos o Twitter, o Tumblr, não sei como é que se pronuncia, o Instagram e temos um blog também, está tudo na descrição do vídeo aí, vocês vão estar de olho aí, vai ter o endereço também aparecendo na telinha. Então vamos embora para a nossa análise deste Cavaleiro de hoje, meu amigo, nada mais, nada menos que nosso Deus dos Mares, Poseidon Rankin SS, que eu coloquei no nível 70, ainda não upei tudo, porque gasta muito, meu amigo, só a skin dele que eu consegui de graça. Mas vamos lá, vamos aqui para a parte de habilidades aqui logo, que é o oitavo sentido galera, eu não vou nem falar muito, mas o que você deve upar aqui primeiro é esse Alpha, que é o ataque cósmico e a reflexão de dano, e esse Y aqui que eu não me lembro, o escrito falou, mas eu não me lembro o nome, enfim, também é ataque cósmico e dano cósmico, vai aumentar a potência de ataque e também um pouco de reflexão de dano, o resto só vai aumentar PV e resistência a status, PV e resistência a dano físico no cósmico, também é ótimo o suporte para ele, se você puder upar tudo dele, ótimo, se não, vai upando primeiro os ataques para ele ficar bem poderoso, caso você não tenha muito, as habilidades dele não estejam muito paras, aí você upa aqui essas duas de suporte para ele poder sobreviver mais tempo na batalha, né? Enfim, vamos aqui as habilidades dele, cara, cada habilidade tem um porém, cada habilidade dele tem um, desbloqueia outro skill que você vai usar e o conjunto das três forma mais uma skill, né? É complicado demais, vamos começar aqui com o tridente, depois você dá uma corrente marítima, bem, ela no level 1, ela vai causar aí, né, um dano cósmico, é claro, de acordo com o seu, aqui ó, causa 150% de dano cósmico, né? E há um inimigo e aplica a marca da maré no alto, permanente, mas pode ser purificado, mas como que você usa essa skill? Você tem que clicar nela três vezes, aí vai dar o poder da maré, né? É, cada skill aqui tem um esquema de você, uma combinação com as outras skills para você formar uma skill, beleza? Mas se você for dar o poder da maré, é só usar a combinação das três skills aqui, essa primeira aqui, essa aguazinha, que aí você vai ter o poder da maré, beleza? Não gasta energia. Ela no level 1 aumenta 1% de reflexão de dano. No level 2 também vai aumentar em 1% a reflexão de dano, porém, ela já vai desbloquear aqui no level 2 a corrente marinha vórtice. O que seria isso? A corrente marinha vórtice é essa segunda skill aqui. É a combinação, se eu não me engano, né, de duas marés com um gelo, né? Acho que é um gelo. É, acho que é gelo. Aí vai dar esse corrente marinha vórtice. Você tem que ver lá direitinho, né? Tem tempo pra você fazer e você faz direitinho, você vai descobrir. Enfim. Mas você feito lá a combinação certinha, vai sair a corrente marinha vórtice. Ele vai invocar um espírito, né? Que vai herdar 60% do PV do Poseidon e depois que o Poseidon realiza uma ação, ele vai lá o dano físico e o dano cósmico do alvo que ele vai escolher aleatoriamente, vai ser reduzido em 30% por 3 rodadas. É muita redução de dano físico e dano cósmico por um alvo, tá, galera? 30% é muita coisa. É claro que se você tiver usado já o poder da maré em qualquer outro personagem, vamos botar assim, essa corrente marinha vai priorizar quem tiver a marcação do poder da maré, beleza? Vai ficar uma marcazinha de onda em cima da cabeça do adversário. Aí ele vai priorizar este alvo, beleza? Mas se o seu espírito aqui que você invocou vir a ser eliminado, o seu Poseidon vai sofrer 160% de dano cósmico, beleza? Independente do dano que ele tomar, o seu Poseidon vai tomar 160% de dano cósmico. Assim dependendo do dano não, né? O dano que o cara tomar, ele vai tomar 160% do dano. Enfim, vai multiplicar aí. Mas tem um cuidado com isso, né? Na hora que você for invocar certinho, porque senão você vai perder o Poseidon raro. Enfim, mas isso aqui é só na batalha que você vai entender direitinho como é que funciona. No level 3, vai desbloquear a corrente marinha concha, já é outro skill. Na verdade, é outro espírito que ele vai sumorar também. Mesma coisa, vai ter 60% de PV do Poseidon, só que ele é diferente, né? Quando o Poseidon vai realizar uma ação, ela vai infligir 270% de dano cósmico a inimigos com a marca... 270% de dano cósmico. Inimigos com a marca a marca e a maré são priorizados, igual o outro, tá? Vai priorizar também quem tiver com a maré. É... ele só pode ter um de cada um, vamos botar assim, durante a batalha. Chega, pode sumorar os dois, tá? Mas só vai ter um de cada um, não pode sumorar mais. É... e do mesmo jeito que o outro, ele vai... se ele perder esse espírito, se ele for eliminado, vai tomar também um dano de 160%. Dano cósmico. Então tem que tomar cuidado na hora de sumonar os espíritos, porque se o cara tiver ali um chaca, por exemplo, chaca normal, olho fechado, né? Ele tem um bônus de ataque que aumenta o dano causado em invocações, tá? Então tem que tomar cuidado com os personagens que tiver do inimigo pra você invocar esses espíritos aqui. E o último aqui, né? No caso, é o Reino da Água Corrente. Ele só vai desbloquear aqui. Na verdade, ele já é desbloqueado, né? Esse Reino da Água Corrente. Causa 230% de dano cósmico a todos os inimigos e marca o alvo principal com uma marca oceânica de gelo e de trovão, tá? Concege a todos os seus cavaleiros os poderes absorvidos, que não podem exceder a quantidade de poder absorvido pelo próprio Poseidon. Então, pra fazer o que? Se você tiver aqui com 5% de reflexão de dano, todos os cavaleiros vão... Os seus aliados vão receber também os 5% de reflexão de dano, tá? Deixa eu ver aqui se fala mais alguma coisa. Não, aqui fala mais ou menos como funciona só os golpes. Então, é isso aí. Então aqui você tem que evoluir a habilidade pra poder desbloquear. Até o level 3 já tá bom que desbloqueie aqui outra coisa, mas o ideal é que você upe ela até o level 4 pra pelo menos melhorar a reflexão de dano, tá? Mas se você quer acertar só as habilidades, o level 3 já tá bom. Enfim. Bom, passamos essa habilidade e vamos pra segunda habilidade aqui, que já também tem 3 partes, né, cara? É muito complicado esse Poseidon. Bem, nessa segunda habilidade, que é o Tridente Poseidon, Cristal de Gelo, já é uma habilidade de suporte, tá? Também, sim, uma habilidade de suporte. A outra era uma habilidade de suporte, porém, ela vai dar suporte atacando o inimigo. Essa aqui tem um suporte melhorado, que é escudo, um de escudo e um de contra-ataque também, tá? Vamos lá. Essa habilidade, o Tridente Poseidon, né? Poder do Gelo, pode ser combinado até 3 vezes. Se você combinar 3 poderes de gelo, vai soltar aqui essa parte aqui, o poder de gelo, e vai causar 150% de dano cósmico. E aplica uma marca de gelo, que não pode ser purificada. No level 1, aumenta em 2% a chance de status, ou seja, a chance de acertar os status. Então, se eu tiver Cavaleiro aí, que causa status no inimigo, isso aqui vai aumentar a chance de acertar o status, tá? No level 2, tá? Também aumenta 2% de chance de status e desbloqueia o Cristal de Gelo Armadura, que é esse aqui. O Cosmo de Poseidon, você vai fazer a combinação, é claro. Vai dar, né? Uma armadura invisível para o seu aliado. Quando o inimigo ataca este alvo, a armadura rebate o ataque e faz com que o ataque equivalente cause dano verdadeiro contra o próprio atacante. A armadura desaparece e após refletir um dano igual a 60% do PV do Poseidon, se o atacante estiver com uma marca de gelo, tem 30% de chance de acerto de status, né? De mais de chance, mais chance de acerto de status, de que o dano verdadeiro adicional de 35% seja refletido. Poseidon pode controlar até duas armaduras ao mesmo tempo, cada uma com uma duração de duas rodadas. Ficou confuso aqui, mas eu vou explicar. Por exemplo, você vai usar o Cristal de Gelo no seu aliado, né? Ele vai ser protegido. Se o alvo quer atacar o seu aliado com a armadura de gelo, e ele tiver a marcação de gelo, aí sim, vai ter 35% de chance, mais a chance de status, de o dano ser refletido. O dano verdadeiro ser refletido e acertar o atacante, entendeu? É isso aí. E vai ter o dano igual a 60% do PV do Poseidon. Então por isso que o Poseidon tem que ter bastante PV. No level 2, level 3 aliás, ele vai também ter 2% de chance de acerto status, vai aumentar 2% de chance. E vai desbloquear o Gelo Semente, que funciona praticamente quase igual ao outro. Porém, não é um escudo. O inimigo ataca este algo e a semente lança um contra-ataque, causando um dano equivalente a 260% do dano cósmico de Poseidon. Se o atacante estiver com a marca de gelo, a semente tem 85% de chance, mais chances de status, de reduzir permanentemente sua velocidade em 25%. Poseidon pode controlar até duas sementes. Ou seja, isso aqui é uma arma de contra-ataque, meu amigo, poderosa. Além de tirar 260% de dano cósmico equivalente do Poseidon, ele também contra-golpeia. No caso, contra-golpeia, e se for o cara com a marcação de gelo, vai ainda perder 25% permanente durante o combate todo. Então, ele não vai ser poderificado, tá? Muito boa. No level 4, level 5, vai só aumentar a chance de acerto de status, que também é fenomenal. E o reino das águas aqui também vai ser a mesma coisa, né? Esse ali é a mesma coisa. Beleza? É complicadinho explicar isso aqui, mas o combate é mais fácil. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Vamos para a terceira. A terceira é o tridente de Poseidon. Nuvem Estrondosa, que é a parte do Trovão, né? Aí aqui aumenta 1% de dano final, que é ótimo, Poseidon. Usando 3 vezes o raio, você vai ter o poder do Trovão, que vai causar 150% de dano cósmico ao inimigo. Cara, isso aqui é um ataque básico, entendeu? É 150% de dano cósmico ao inimigo. É ataque básico, é muito forte. Vamos arrancar S, né? Arrancar SS, né? E vai aplicar o selo do Trovão também, a marca, né? No level 2, vai aumentar o dano final em 1%. Também, porém, vai desbloquear aqui o poder do Trovão Relâmpago Partido. Vai gastar 2 de energia. Forma uma grande nuvem Estrondosa, acima do inimigo. Ela libera um Relâmpago, que ataca o inimigo uma vez, causando 260% de dano cósmico. Por vez, com 30% de chance, mais chance de status, de se dividir. Criando um outro Relâmpago, que é capaz de causar 160% de dano cósmico a um inimigo aleatório. A chance de se dividir aumenta de acordo com o seu número de unidades. Pode-se dividir 5 vezes os Relâmpagos, né? Pode-se dividir em 5 vezes. Os Relâmpagos resultantes priorizam alvos com a marca do Trovão e causam 20% a menos de dano, quando vários deles atingem o mesmo alvo. Então, ele pode se dividir e acertar 5 vezes o alvo. Só que vai causar um dano menor, né? É muito sinistro esse poder aqui, tá? Tem gente que toma uma dele e já era. Muito bom, por sinal. Em terceiro nível aqui, o aumento de dano final em 1% também vai aumentar. E vai ter a Nuvem Carregada Nevasca. Forma uma Grande Nuvem Estrondosa acima do inimigo. Ela libera uma Tempestade de Granizo, que ataca o inimigo 3 vezes, né? Causando 80% de dano cósmico. Por vez, com 40% de chance de acerto, mais de acerto de status. De congelamento. Cada ataque causa 50% de dano cósmico. Então, você 3 vezes aqui, 50% de dano cósmico. Adicional com alvos de marca do trovão. Então, se o cara tiver a marca do trovão, vai causar mais 50% de dano cósmico. Beleza? É, não é moleza não, hein, meu amigo. Não é moleza não, hein? O poderzinho aqui, sinistro. Se você conseguir botar esse Posseidão forte, ele vai destruir. E aqui, o Reino das Águas é a mesma coisa. Então, não tem muito aqui que explicar também, não, cara. Essa habilidade do trovão é a habilidade de ataque do Posseidão, né? Quando não usa o Reino das Águas. O Reino das Águas, você só vai usar para você poder... Tem até uma dicasinha aqui, galera. Quando você precisar, é só você clicar aqui e vai ter uma dica falando sobre os inimigos e tudo mais. Sobre as dicas dos golpes. O Reino das Águas é a combinação das três. E quando você usa essa Reino das Águas, né? Como eu disse ali, ele vai dar os bônus todos para todos os cavalheiros. Vamos aqui no Determinação do Oceano. Que a última skill dele é a passiva. Posseidão possui três poderes, né? Corrente Marítima, Cristal de Gelo e Nube Estrandosa. E quando combina os três poderes, ele desencadeia a habilidade Determinação do Oceano. Com efeitos que variam dependendo da combinação. Então é o seguinte. Deixa eu mostrar. Aqui no meu caso, tá no level 2. E cada poder se acumula até quatro vezes. Qual tipo de poder é esse? Isso aqui. Reflexão de dano. A chance de acerto de status. E o dano final. Então, essa habilidade aqui passiva vai fazer o que? O acúmulo, né? Então se você tem aqui, vamos botar aqui, por exemplo, tá galera? O aumento aqui de cada uma em 5%, vamos botar assim. Vamos supor que todas elas estivessem no level 5. Então eu aumentaria 5%. Então eu aumentaria 5% de cada uma. Se você usasse qualquer poder, na verdade, né? Qualquer poder não. Se você usar a maré, que é três energias, ele vai usar todos os poderes. Você vai ter todos os poderes de uma vez só. Se você usar uma de cada um, então vai ser assim. Então é o seguinte. Se você tiver aqui no level 5, vai acumular 10 vezes. O que seria isso? Se você ali, cada poder são 5%. Se você usa aqui, essa habilidade da maré aqui. Tá? Reino das águas, da corrente. Você joga aquelas ondas. Pela vez que joga as ondas, você vai acumular 5% de reflexão de dano. 5% de chance de acerto de status. E 5% de dano final. Vamos botar assim. Então se você usar aquela habilidade, você acumula os três bônus aqui do Poseidon. No level 5, você vai acumular 10 vezes. Então são 10 vezes 5%. E vai dar 50% de cada um. Tá? Então aqui seria o acúmulo de 10, 50% de dano final. 50% de acerto de status. E 50% de reflexão de dano. Que é muita coisa. Se o cara te dar um dano de 10k, ele vai refletir 5k no cara. Né? É muita coisa, né meu amigo? É... Beleza. Nessa parte aí de... 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 De habilidade. Se tiver alguma dúvida, depois nos comentários. Você digita lá que a gente dá uma explicadinha. Deixa eu só ver aqui o seguinte. O Poseidon, ele é totalmente voltado ao ataque cósmico. Tá? E como o Cavaleiro Rankin SS, ele tem duas habilidades SS. Que é a defesa cósmica e o ataque cósmico. Beleza? Sendo que a defesa física dele é bem próxima da defesa cósmica. E a velocidade é mais ou menos, né? Então praticamente é um Rankin S aqui também de defesa física. Beleza? O PV dele já vem com 10k. Ótico, né? Isso aqui no level 70, tá galera? No level 80 vai aumentar mais um pouquinho isso aqui também. Porque vai aumentar todas as partes básicas dele. Vamos aqui aos cosmos. Que você pode upar nele. Eu tô usando aqui nele o seguinte. A Felina, né? Mas é porque só equipei de qualquer jeito. Beleza? Vou até tirar aqui a Felina. Deixa eu mostrar aqui primeiro o que o jogo sugere. Vamos aqui no guia. Guia de cósmico. O jogo sugere aqui dois equipes, tá? Que é a Felina, o Rosário, Tenacidade e Beija-Flor. Em outra ocasião, Dentes de Dragão, Olho de Águia, Tenacidade e a Flor de Lópolis, né? O Lópolis. Os dois equipes são bons. Esse aqui até que é um equipezinho mais de defesa, né? Do que o de cima. Esse aqui defende mais, de suporte, tá aqui, ó. De suporte. Do que o outro que é mais causador de dano. Aí você vai saber o que você prefere do seu cavaleiro. Se você prefere ele causador de dano, já sabe o que colocar. Prefere de suporte, já sabe o que colocar. Isso aqui, nesse caso, você não tem uma ideia de como é que passa o cavaleiro. O jogo já vai dar a ideia pra você. É só você vir em cósmico e equipar tudo. Ele já vai jogar, aqui no caso, ele joga já no causador de dano, tá galera? Então é o seguinte. Realmente o rosário pra ele é essencial. Porque ele vai causar, vai dar ataque cósmico. Em porcentagem, ataque cósmico em número inteiro. Isso vai aumentar bastante o ataque cósmico dele. Porém, lembrando que algumas habilidades dele é voltada para o dano cósmico, tá? Então o dano cósmico dele aqui tá em 16%. Tá? Ele nem tem reflexão de dano, ó. Então aqui o rosário é muito bom. Porém, o olho de águia também é bom, não é ruim, tá? Porque vai aumentar aqui o dano cósmico em 2%, né? No level 10, o ranking SS. Porém, aumenta pouco o ataque cósmico, beleza? Vai dar mais TV pra ele também. Então, se você quer um cavaleiro de suporte, ó, esse aqui é ideal. Mas se você quer um cavaleiro de dano, é claro, que seria o rosário. Mas vai depender se você tenha cavaleiros no seu inventário lá, que você vai usar junto com ele, que seja de suporte. Se você tiver cavaleiro de suporte, não precisa usar ele como suporte e usa ele como causador de dano. Já no cósmico amarelo, tenacidade, vai dar defesa física e PV. Ótimo, PV ele tem que ter bastante, né? Aí você tem que ver os sub-atributos, você precisa de cura, né? Quanto mais dano cósmico e ataque cósmico ele tiver, ou defesa e PV, melhor, tá? Ele também não é um cavaleiro de dano crítico. Então não adianta usar nada de crítico nele, beleza? Dano crítico geralmente é mais para cavaleiros de ataque físico. Então aqui tenacidade também está boa, mas se você não tiver uma tenacidade boa, você pode utilizar aqui o seguinte. Temos aqui, que vai ser parecido com o tenacidade, Florencia, que vai dar defesa cósmica e PV. Temos aqui a impressão espiritual, porém vai aumentar a resistência de dano cósmico, não vai dar PV, né? Em 10%. Aqui vai dar. Você pode utilizar aqui, caso você fale assim, ah, mas eu queria aumentar as duas defesas dele. Aí você usa a defesa dupla, que também vai dar 10% de PV. Porém vai dar defesa física e defesa cósmica e não vai dar PV. Caso você queira ele com uma maior resistência a status, né? Se a galera vai mirar nele, use o sabendo, que vai dar bastante PV e bastante resistência a status. Ele vai ficar imune a muita coisa aí. Principalmente em atordoamento, essas coisas vão ficar bastante fortalecidas, né? Mas, ideal que seja tenacidade. Se não tiver, use realmente o Florencia aqui, que vai te dar muito auxílio também. Tem muita gente que usa sabendo e impressão espiritual, tá galera? Só lembrando. Mas eu preciso usar aqui tenacidade. Já no Cosmo Estrela, o jogo favoreceu aqui a ele o acerto de status, né? Eu já não concordo muito, já que ele tem esse bônus na habilidade, né? Que vai aumentar o acerto de status. Então, por que vai botar mais acerto de status? O ideal é que ele realmente fique com bastante ataque. Beija-flor? Ideal. Vai dar aqui, ó. Ataque cósmico, chega a 236 em velocidade. Vai ficar bem rápido pra atacar. E olha isso aqui que maravilha. Esse aqui tá perfeito pra ele. Dano cósmico, ataque cósmico, defesa cósmica, defesa física e PV. Fora que dá mais 5% de dano cósmico, né? E fora que as habilidades dele vão aumentar o dano final em 1%, 5%, enfim. Pode chegar até 50%. Ótimo pra ele. Se você não tiver um beija-flor, aí você vai ver o outro pisquinha aqui, né, meu amigo? Ah, eu não tenho beija-flor, mas quero aumentar a si mesmo o dano dele. Aí você usa o livro de cura. Vai perder um bom atributo aqui, mas vai ganhar ataque cósmico. Ah, mas eu não queria usar o livro de cura, sei o que, pá. Usa aqui, então, o mundo inferior, que vai causar perfilação de defesa cósmico, que vai aumentar a resistência dano. Vai aumentar o poder dele de qualquer forma. Como vai aumentar a perfilação de defesa cósmico, vai tirar mais dano. Então você usa aqui o mundo inferior. Se você não tiver nenhum, né, eu aqui, ó, compro só o Rank S, quando tem dinheirinho lá. Eu não compro o Rank SS porque eu não uso. Não uso muito, né? Não entende que usa, eu não uso muito. Mesmo assim, se você tá achando, ah, mas ele ficou fraco. Aí se você quer PV, usa o Lotus e a Cid de status. Não tem jeito, aqui só tem ele de PV, tá? Por enquanto. Mas o ideal é o beija-flor. Mas, se você quer ele com defesa física também, aí você usa o Lua Nova. Vamos botar assim, né? Caso você queira ele de suporte e não teve aqui, por exemplo, você quer ele de suporte. Não utilizou até na cidade. Usou Florencia. Aí você usa a Lua Nova pra balancear as defesas, tá? Vai dar velocidade e defesa física. E aqui vai dar PV e defesa cósmico. Se for o Florencia. Só uma dica já de leve. Eu prefiro ele assim. Agora, no Cosmo Lendário, vamos botar. Geralmente, ele usa, pra usar a Maré dele, né? Aquela habilidade dele, o Reino das Marés lá. É 3 de Energia. Geralmente, ele não usa no primeiro combate, na primeira rodada. Ele vai usar na segunda. Se você usar a Felina, além de aumentar a defesa dele, vai aumentar a sobrevivência dele. Vai aumentar em 50% o dano causado, se você não utilizar a Energia em nenhuma rodada. Então, o que você pode fazer? Pra isso funcionar melhor, combina ele com uma Luna. Porque aí ele joga dois ataques nele. Ele invoca uma... Pode fazer um Summon, depois, que não gasta energia. E depois dá a habilidade, a Skill dele. E vai arregaçar com mais 50% de dano, né? Mas, se você não quiser usar a Felina, tem também a Corrente de Efesto, que vai ajudar em 40% de dano. Toda vez que você jogar e tiver... O Cavaleiro que tiver com... Cadê aqui? Com 70% de PV. Acima de 70% vai tirar mais 40% de dano Cosmo, tá? Caso você não tenha ele com bastante velocidade, esteja ele quase atacando o Clúdico. Todos os inimigos que atacam em primeiro, use a Vibra de Shift. Vai ser melhor do que a... Vai ser melhor do que a Felina. Porém, vai tirar um pouco da defesa, vai dar mais ataque pra ele. Vai dar mais potência pra ele, tá? Pode usar essa Vibra de Shift aqui também. Eu até vou substituir aqui pela Vibra de Shift, porque ele vai ficar mais forte. Então, vamos ver aqui. Com esses Cosmos aí no level 1 aqui... Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu desequipar esses Cosmos aqui. Vou botar aqui no level 1 pra dar uma ideia de como ele vai ficar, né, cara? Senão, não fica legal. Deixa eu botar aqui no level 1. Eu coloquei o Cosmos ali pra deixar nele, mas eu nem tô usando ele direito. Então, deixa aqui. Eita. Tá, nível 10. Deixa eu botar a raridade. E o cara, não tem mais nenhum, mas já foi nível 1. Vou botar aqui tudo fora. Dividi tudo. Então, deixa aqui quietinho. Vamos ver aqui. Tá o seguinte. Tirando o Bejapol, tá no nível 10 ali. Se fosse tudo nível 1, questão aqui. 13k de PV a mais, que vai dar. Mais 2.777 de dano Cosmo. De ataque cósmico, né? Aliás, dano não. De ataque cósmico. Velocidade mais 71. Lembrando que tem 30 aqui, que é do outro ali. Enfim. Ele fica fortezinho, tá, cara? Se você upar tudo. Opa. Mudou aqui. Se você upar tudo dele, ele deve chegar aqui a uns... Deixa eu pensar aqui uns 7k, 6k de dano de ataque cósmico. Vai ficar muito poderoso, tá? Ai, voltou pra cá de novo. Vamos lá. Beleza? Deixa eu mostrar ele em combate pra você. Se eu tiver alguma dúvida, é só. Deixa eu ver se eu tenho algum combate aqui na arena, onde são treinamentos, que eu não tenha feito. Vou tentar aqui desafiar esse cara aqui, cara. E usar o Poseidon. Pra ver que no combate. O problema é que a gente pega aqui pessoas que... Eu não tô com todos os... Ah, eu acho que nem melhor vim aqui. Nem melhor vim aqui porque eu não tô com todos os poderes dele habilitados. Porém, eu vou só jogar a maré pra vocês entenderem como é que funciona a reflexão de dano. O escudo... A proteção é fácil de você saber jogar. Fácil de você entender. Só quero mostrar como é que funciona a parte de poderio dele. Vou botar ele aqui. Vai ser o último a atacar, né? Não tem problema não. Ah, tem um Shaka aqui, cara. Sela o Wiki. Beleza, selou o Wiki. Não tem problema não. Selou o Wiki ali. Vou jogar aqui a Marine. Marine não, a Juni. Dá duas e dois ataca aqui com o Wiki. Pra poder... Gerar energia. Isso aqui é o meu Wiki. Tá coisado. Já curou aqui a minha Pandora. Vou usar aqui a Sinfonia dela. Sonata, né? Sinfonia. Vamos lá. O Wiki vai usar aqui a habilidade dele. Tá usando Vibra de Chips pelo jeito. Isso vai me quebrar. Não é isso? Corrente de Efesto. Pior ainda. Então vamos lá. Então, aqui ó. Dando duas Marés e usando o Gelo vai dar uma habilidade. Se eu usar aqui duas Marés, vai dar um ataque de habilidade Maré e vai dar outra habilidade. E é assim que combina. Deixa eu usar aqui os três poderes, tá? Vai usar aqui a Maré dele. Ó. Usou. Vai aumentar a reflexão. Aumentou. Já levou a geral. Tá? O Rik Elidio levou a geral. Sobra um aqui pra mim e levou a geral. Deu pra mostrar. Mas levou a geral, cara. Deu três aqui dele. Enfim. É só você fazer o seguinte. Antes de você... Se você tem ele e quer jogar com ele, vai lá nos duelos sagrados. Faz uma partida com ele. Vai estar todo o level dele, o padre das habilidades. É por ele estar fazendo, né? Eu acho que não vai estar desbloqueado todas as habilidades, mas se deve fazer aprovação, você vem aqui no crescimento, tá? Vem em guia e vai aqui, ó. Aprovação. Vai testar ele com... Esse aqui é do... É do coisa. Você vem aqui, né? Vem em guia e vai aqui em aprovação. Vai testar ele com essa galera aqui, tá? E vai ficar melhor pra ele usar os poderes dele. Aqui fala também um pouco sobre os poderes e tudo mais. Classificação dele, tá? Que ele é certo crítico, ó. Ele tem bastante acertes críticos e tudo mais, né? Por causa do poder dele. Enfim. Se eu tiver alguma dúvida sobre o Poseidon, deixa aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar. Se você equipa o seu Poseidon diferente, deixa aí nos comentários também que eu vou. Que a galera vai comentar que eu vou estar também discutindo, que a galera aqui é bom trocar ideia. E também pra mim ter uma ideia de como você equipa e talvez até mudar a minha opinião, beleza? Então, tamo junto. É nóis, é Crocs Games. Que você tenha gostado. E aí 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 Tchau, tchau.